Um beijo na tua paixão Que me liberta das minhas paixões Beijo a tua cruz Que condena e esmaga o pecado em mim Um beijo teus caros, tuas mãos Que apagam o castigo do mal Beijo tua ferida Que curou a ferida do meu coração Eu te beijo, Senhor E a tua paixão é o meu tudo És eu tudo, Jesus Amado de me amar Oh, belíssimo esposo Mais belo que todos os homens Santo, santo é tu Belíssimo esposo Esconde em mim teu lado aberto Em tua chaga de amor De amor De amor Dejo a ancha que abriu A fonte do amor imortal A fonte do amor sem fim Que curou que eu não poderia apagar Oh, eu vejo o teu lado aberto Jorrando rios de vida e de paz Fazendo brotar em mim Um conto novo Um conto novo Inresponsal Um beijo Teus feixes Que esconderam Minhas misérias Vergonha no ar Me adornas com amor Oh, belíssimo esposo Mais belo que todos os homens Santo, santo é tu Belíssimo esposo Esconde em mim teu lado aberto Em tua chaga de amor De amor Chaga de amor Oh, eu vejo os lençóis que envolverão O teu corpo ferido de amor O teu corpo ferido de amor E cobriram meu coração E vestiram-me de alençar Vejo o teu santo sepulcro Testemunha da ressurreição Quero ressuscitar também E encerrar-me dentro de ti Quero em ti me olhar Então, renascer na tua chaga Criadora Descansar a minha alma Em teu coração São Oh, belíssimo esposo Mais belo que todos os homens Santo, santo és tu Belíssimo esposo Esconde em mim teu lado aberto Em tua chaga de amor Te amo Te amo Te amo Te amo Olá, pessoal Sejam muito bem-vindos Ao canal Música Débora Limeira Eu sou a Débora Limeira Sinta-se à vontade Se você quiser se inscrever aqui Aqui não tem somente músicas A gente posta aqui orações Sabe? Vídeos relacionados à Igreja Católica Como orações, novenas E até mesmo Quem sabe a gente pode começar a postar Outros conteúdos católicos Mas por enquanto é isso que a gente tem por aqui Só que de toda forma vai te ajudar bastante No seu caminho de santificação Pois sempre eu procuro colocar coisas aqui Que vão ajudar as pessoas a evoluir na fé E esse foi mais um cover, né? Da música Belíssimo Esposo Da comunidade Shalom Que em particular essa música me toca muito E eu resolvi passar aqui para vocês Tá bom? Seja muito bem-vindo Obrigada por ter assistido Ouvido, né? Até o final E Jesus te abençoe Nossa Senhora te acompanhe Te proteja Te conduza E até o próximo vídeo